Já de volta do nosso comercial, agora nós vamos conversar com Jacques Pacheco. Ele já faz parte do programa, sempre trazendo as informações importantes da nossa cooperativa Cicred. E nós vamos falar aí da lista dos nossos convênios de saúde. Quem que já está e quem que é conveniado já com a nossa Cicred? Então nós vamos falar a respeito disso e de muitas outras coisas, é claro, sempre. Boa noite. Boa noite, família. Tudo certinho? Sempre bem, né? É isso aí. Sempre tranquilo. Então hoje nós vamos falar, dentro de poucos dias nós teremos no programa o Espacelina Cardoso, que faz parte da empresa conveniada com a Cicred, convênio de saúde. E vocês vão observar quantas novidades tem da Cicred com o pessoal aí relacionado à saúde. É isso aí, Davi. É bom demais, viu gente? Cicred sempre é uma novidade e sempre buscando algo diferente. Empreendedor é isso, né? E daí? E daí? A lista é grande? A lista é grande? A lista é grande. E assim, né, Tamiris, a preocupação sempre da cooperativa, né, de trazer para a comunidade de Ubarama é o retorno, né, que é o retorno, né, daquilo que é o nosso trabalho, na verdade, né? A cooperativa, ela trabalha, né, visando as sobras para o associado, tivemos agora recentemente, na nossa Assembleia, um excelente resultado, né, que nós tivemos. E esse valor, ele volta para a comunidade de Ubarama, volta para os associados, né, de acordo com a sua movimentação. Mas o que mais, né, que a cooperativa pode estar fazendo, né, para desenvolvimento local, que é um dos papéis do Cicred, trazer soluções financeiras, né, para agregar renda para as pessoas daqui da região. Então, a gente entende perfeitamente, né, Tamiris, que ao longo do tempo aí, a gente vai estudando, né, aqui em Ubarama, os nichos de mercado para ver aonde que a gente pode atuar. Como o Henrique falou há pouco aqui, né, nós vimos, é uma necessidade de aproximar uma plataforma de crédito para financiamento de veículo, fizemos isso, foi um sucesso muito grande, abrimos essa plataforma para outros segmentos, e olhando, né, esse advento da pandemia que houve há dois anos aí, desde 2020, a gente percebeu que teve muitas situações que foram, né, represadas, que foram adiadas, principalmente no setor saúde. Ubarama, né, nós somos um polo médico, as pessoas aqui de toda a região ou até fora do estado vêm para Ubarama para fazer tratamentos, e as pessoas têm que chegar aqui e ser atendidas, né. A gente entende que hoje, através de um estudo levantado pelo SEBRAE aqui de Ubarama, nós conseguimos identificar que Ubarama, somente 17% da população, Ubaramense, tem acesso a um plano de saúde, e 83% depende de outros planos e também da condição do SUS. E a gente sabe perfeitamente que, devido à pandemia, COVID, esses recursos foram direcionados para atender essa situação pontual. E o recurso, né, para cirurgias eletivas, né, elas foram, né, destinadas e ficou sem recurso para isso, e inclusive não tinha, né, espaço nas UTIs, né, nos centros cirúrgicos para fazer cirurgias nesse momento de pandemia devido à contaminação. Agora está voltando, né, o recurso do SUS para atender essas cirurgias, mas aquilo que era eletivo passou a ser emergencial, e o recurso não é suficiente para atender todos, né. Então o Cicred, olhando para o segmento, olhando para a necessidade de Ubarama e região, trouxe, né, essa condição também do financiamento da saúde para o setor médico. E não só o setor médico, mas também, né, o setor odontológico, o setor de estética, que nos procurou também para ter esse benefício, para que possa, né, aproximar muitas vezes o sonho de uma pessoa, né, antecipar esse sonho, ou às vezes também, né, atender uma emergência da família aí com o recurso do Cicred para poder, aí, digamos, né, financiar as cirurgias. Então fizemos, né, todo um estudo, a gente já vem ao longo do tempo, né, olhando os setores, com o advento da pandemia, né, se antecipou algumas ações, inclusive, não só, né, nesse segmento para a cooperativa, mas também a cooperativa também antecipou ferramentas de autoatendimento, de meios de pagamento, com a vinda do PIX, o mobile nosso, né, que é o atendimento digital através do celular, que hoje é um dos mais premiados que tem no sistema financeiro. E trouxemos, né, esse convênio saúde, que nós estartamos esse processo próximo do dia do médico, né, dia 18 de outubro é dia do médico, e no dia 20 de outubro nós fizemos um jantar de lançamento, né, da assinatura desse convênio de saúde com a Associação Médica de Humarama, né, o doutor Fábio, né, que foi o pioneiro, né, nesse produto com a cooperativa, ele experimentou, né, através de um piloto, né, da plataforma no consultório dele, e veio, né, a dar espaço para a Associação Médica também, para todos, né, que são ligados à Associação Médica, ter, né, esse convênio com o Cicred. Então, esse dia do jantar foi um dia de comemoração do dia do médico, e depois começamos a tratar de negócios. Então, hoje, dentro do Cicred, nós temos uma equipe especializada para o convênio saúde, então são gestores especializados para atender esse público, que estão, né, disponíveis para atender você, que ainda não é credenciado, ou que queira, né, conhecer um pouco mais o Cicred, um pouco mais, né, desse movimento, né, pode estar entrando em contato com a agência do Cicred da Avenida Brasil, lá no 3622-4555, falar com o Wesley ou com a Ana Carolina, que eles dois lá estão credenciados a estar passando para vocês informações sobre o convênio de saúde. E o convênio de saúde, né, Tamires, ele começou a ser difundido, começamos a fazer, né, a divulgação, começamos a fazer visitas, e a agenda do pessoal está bem cheia, né. Está. Então, o pessoal está correndo, está indo visitar, está sendo um sucesso muito grande, e agora cabe, né, nós a dar visibilidade desse convênio de saúde, escolhemos, né, o programa da Tamires, que é nossa parceira já há 18 anos, né, com a Cicred, para dar essa visibilidade, para que você, né, o telespectador aí conheça desse programa, né, desse programa do Cicred através do convênio de saúde, e que tenha acesso, né, a um financiamento de saúde. Ah, Jackson, mas aí a clínica onde eu tenho lá, o médico que eu sempre vou, não é credenciado. Bom, pode falar para o médico aí que nós credenciamos, né. Então, nós podemos estar visitando vocês, né, médicos, né, para poder credenciar também para a plataforma do Marabert, que é muito simples o funcionamento, muito tranquilo. E assim, né, Tamires, o Henrique, ele tem toda uma estrutura de operadores de crédito para poder dar suporte para as empresas credenciadas. Então, além da Ana Carolina e do Wesley, que são gestores, né, de contas lá do Cicred, nós temos, é o Antônio, aqui em um arame, que ele está exatamente disponibilizado para poder atender esse segmento. Então, vamos lá, fazemos a visita, instalamos o sistema, alguma dúvida que tiver no sistema vai estar ligando para nós, o Antônio está lá disponível, vai lá fazer uma visita imediatamente para poder aí passar os dados do cliente, né, do paciente, para poder fazer a aprovação do crédito. Nós falamos das cirurgias bariátricas, cirurgia, a cirurgia plástica e tudo, mas a cirurgia bariátrica, eu vejo assim, porque nem sempre nós procuramos fazer a cirurgia bariátrica por motivo de estética, é mais por motivo de saúde, porque complica tudo, né, quando você está muito acima do peso, o que que acontece? Começa, você pode fazer seus exames colesterol alto, problema de triglicerídeo e tudo mais, é muitas coisas, você fica cansado, começa a ter problemas de pulmão e tudo mais. A cirurgia bariátrica, às vezes, é extremamente necessário. É onde que tudo isso, né, entra no convênio, né? É, né, entra, né, Tamiris, é assim, né, a pessoa que faz, né, digamos, uma cirurgia bariátrica, geralmente tem um distúrgio alimentar, né, a pessoa come demais, enfim, e esse gasto também que tem com a alimentação, tem que colocar na conta, certo? A gente sempre lá no Cicred lá, a gente conversa com o associado para que ele coloque as coisas tudo na ponta do lápis, né? Então, muitas vezes eu vou lá, lá no consultório, e vou fazer o financiamento da cirurgia. E muitas vezes a parcela fala, ah, mas essa parcela aqui vai ficar muito cara. E aí eu tenho que colocar em consideração o seguinte, bom, se eu for pagar um plano de saúde, então eu vou pagar durante dois anos aquela parcela, certo, do plano de saúde. E por que dois anos? Porque dois anos é o tempo de carência para que a pessoa tenha acesso a fazer uma cirurgia bariátrica. Então, dois anos pagando o plano. Além disso, se ele faz o financiamento, ele antecipa essa cirurgia, e ele já começa, digamos assim, o valor da parcela, ele vai ficar mais ou menos equivalente ao valor que ele paga do plano de saúde, mas ele já vai ter um ganho extra, porque ele vai gastar menos em alimentação. É. Ele muda a alimentação dele, ele passa a se alimentar melhor, certo? Mas uma quantidade menor. Então, ele tem mais qualidade na alimentação e vai gastar menos com isso. Então, esse valor que ele economiza com a alimentação, né, se eu for deduzir isso do valor da parcela, compensa ele fazer o financiamento. E como compensa? E além de tudo, né, Tamisa, a qualidade de vida, a saúde melhora muito, né, além, né, isso a gente está citando a cirurgia bariátrica, mas nós estamos fazendo convênio com vários especialistas em umarama, porque às vezes você pode ir lá resolver um problema pontual que esse problema pode levar um óbito, né, então nós estamos aí visitando cardiologistas, estamos visitando aí empresas que trabalham com a parte vascular, né, cirurgia de varizes, enfim. Também obstetrícia, né, ah, eu vou lá, minha esposa está grávida, eu não tenho plano de saúde, ou plano de saúde não tem a carência, como que eu faço lá no final? Então, temos também já algumas empresas aí credenciadas ao convênio, né, convênio de saúde para poder fazer o financiamento. Você está com a listinha aí, não está? Para não esquecer nada, eu falei para ele, traz a listinha. Na verdade, é uma lista bem grande, né? É uma lista aí bem grande que nós temos. Estamos quase com o jornal, gente. É muito bom. É, muito bem. Eu trouxe a cola, viu, gente, porque é muita coisa aqui para lembrar, né? Então, aí, dando ênfase aqui, né, Tamires, as empresas que já estão credenciadas e aptas para fazer o financiamento para você. Então, aqui, né, no ramo visão, nós temos a clínica da visão, né, com o doutor Augusto Lelinani, né, Prata da Casa, aqui do programa da Tamires. Prata da Casa, já há quase 16 anos, é. É, juntamente com o doutor Pedro Victorino, doutor Paulo Raoen, doutor Leonardo Matsumoto, né, estão lá na clínica da visão. Também o hospital de olhos, com o doutor Anderson Muzac. Então, nesse segmento, nós temos aí essas clínicas. Temos a clínica de urologia, lá com o doutor Jansen, doutor Ítalo e Marcos Baeza, a uroclínica aqui em Marama. Temos o especialista lá, né, em cirurgia plástica, na empresa Contur, que é o doutor Fabiano Salvador, um abraço, doutor Fabiano. Um abraço. É o nosso associado já de bastante tempo lá no Cicred. Também a especialista em hepatologia, doutor Mariana Gasperin, também está credenciada. Também a Cetros, com o doutor Fábio Augusto Carvalho, que é cirurgião bariátrico, né, gastro aqui em Marama. Médico concentrado na nossa cidade. Também aqui a Humuprev, com todas as suas especialidades, também faz o financiamento, também, de cirurgias. E aqui, né, a gente pega ênfase aqui na Odontoclin, que é uma empresa ligada ao grupo Humuprev, com o doutor Eduardo Calomeno, que também faz o atendimento através do credenciamento, né, do Convênio Saúde. Também a Neodontologia, com o doutor Ney Navak, doutora Gisele, doutor Bruno Botelho, que são, tem clínicas aqui no Marama, no Shopping Paládio, aqui, né, onde nós temos a agência do Cicred, lá com o Romulo. E também aqui uma clínica na Avenida Maringá. Também a NewClean Odontologia, com a doutora Ana. Clínica Lumine, com a doutora Cauane. Odontossan, com o doutor Rodrigo Ogibosque. Também Implantomax, com o doutor Jefferson. A Oral 5, com a doutora Tainara e o doutor Renan. E agora também com o doutor André Ribeiro, também, né, clínica de odontologia. Um abraço, doutor André. Então, bastante gente aí credenciada. Também bastante também no programa. Tivemos aí o credenciamento agora na última semana com a doutora Lucille Pina, né, lá da Fetalfemine, que é a obstetra, né, que também, né, está aí com o convênio também de saúde. E para o ramo estética, nós temos a AD Clinic, né, que está credenciada a Magras, lá com a Aline também, né, pode ir lá fazer lá o financiamento, fazer lá um orçamento com ela. E aí também agora, né, Tamires, que nós estaremos aí dando start ao seu programa, né, com a primeira empresa credenciada aí, né, do sistema de convênio de saúde, que é o SPA Serena Cardoso, né, com a empresa lá, Inspire Massage, que atua dentro lá do SPA, que é com a Adriana Del Mônico, né. A Adriana estará no programa da Tamires, né, logo em breve, né, estará filmando lá o espaço lá no SPA, mostrando as especialidades que tem lá dentro do SPA, para que você, né, possa fazer os pacotes de serviço e financiar através do convênio de saúde do Cicred. Então, várias soluções de estética dentro lá do SPA, lá da Senina Cardoso. Né? É isso aí, viu, gente? Quantas empresas maravilhosas que estão aí, né, hoje com o nosso convênio de saúde. Convênio de saúde com a Cicred. Associação Médica, juntamente com a Cicred, é um dando suporte para o outro. Isso é bom demais, né? Sim, além de tudo, né, pessoal, esse convênio de saúde, além de nós levarmos uma solução financeira para o paciente das clínicas, nós estaremos também, né, dando visibilidade a esse convênio. Através do programa da Tamires, como foi falado, também, né, o Cicred tem convênio com as principais rádios da cidade, então, o Rádio Bianchi Aline FM, a qual a gente estará fazendo divulgações, né, do convênio. Também a Rádio Ilustrado FM, aqui em Moarama, e também através, né, da revista Saúde. Então, temos essa edição aqui da revista Saúde, né, que tem o lançamento do convênio. Foi. Então, nós temos aqui, né, a matéria do jantar, né, que foi o lançamento do convênio Saúde. E que foi um sucesso. Foi um sucesso, né, as pessoas comentam até hoje, né, principalmente no meio médico aí, né, desse jantar. E estaremos aí colocando também a lista das empresas credenciadas na próxima edição da revista. Dando ênfase ao convênio Saúde, que é um convênio que veio, né, pra ficar aqui em Moarama. Então, o que nós temos que fazer agora é fortalecer e fazer com que as pessoas conheçam mais. Então, o nosso associado de Moarama e região, que tem, né, os limites já pré-aprovados na cooperativa, nós estaremos, né, colocando, né, ele ao conhecimento de quem é credenciado. Então, estaremos aí, estaremos através das redes sociais do Secred também, colocando o card das empresas, divulgando as matérias, divulgando promoções dessas empresas, simplesmente, né, para que o associado tenha também esse suporte na área de saúde aqui em Moarama. Então, veio pra Moarama, né, pra se tratar da saúde, vai ter as empresas credenciadas ao convênio de saúde com o Secred aqui em Moarama. E é verdade, vocês terão todos os feedbacks possíveis a respeito do assunto. E fiquem ligados, porque muitas novidades ainda vêm por aí. É isso aí, pessoal. Fique à vontade e dê o seu recadinho do nosso bate-papo no dia de hoje. Bom, o recado de sempre, né, pessoal, dizer pra vocês que o convênio de saúde é mais uma das novidades que a cooperativa traz pra você, associado, e pra você também, não associado. Fica aqui o nosso convite, né, pra que você, sendo associado, que participe mais do Secred, que saiba mais, né, informações da cooperativa, principalmente agora, né, que nós recentemente fizemos a nossa Assembleia. Então, se você participou, já tem, né, os dados da cooperativa, o crescimento do Secred, mas você que não teve oportunidade, procure a agência do Secred, o seu gerente de negócio, que ele estará passando pra vocês as informações da Assembleia. E também, pra você que não é associado, fica o convite de você se tornar sócio da cooperativa e fortalecer, né, esse movimento que cresce a cada dia que passa aqui em Umarama. Porque com certeza você leva muitas vantagens sendo associado ao Secred. É isso aí, agências em Umarama, na Avenida Brasil, a qual o seu gerente, agência na Avenida Londrina, qual a Charlene, a equipe dela está lá pra atender, e no Shopping Paládio com o Rômulo. Então, três agências do Secred aqui em Umarama, pra melhor atender a comunidade de Umarama. Recado dado. Muito bom. Que Deus te abençoe. Nós todos, Tamir. E quando tiver mais novidades, por favor, vem para o programa da Tamir e deixe o pessoal aí bem informado. Ah, com certeza não vai demorar muito, né? Secred sempre tem novidades. Eu vou para o comercial em nome de Cooperativa Secred, quem coopera cresce. Eu volto já já com vocês, mais na minha cozinha. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho